Música Vem ver dentro de mim O meu sentimento E o meu desejo Você não ouve Minha carência Lúcida e louca Teme morrer No vazio da solidão Vem e quebra a barreira Tudo desconhecido Me deixa beijar tua imaginação Tudo é sentimento Te levo ao infinito Na imensidão Com corpo e alma despido Amanhã seremos lenta Amanhã seremos lenta Amanhã seremos lenta Amanhã seremos lenta Vem ver dentro de mim O meu sentimento E o meu desejo Você não ouve Minha carência Lúcida e louca E teme morrer No vazio da solidão Música Música Vem e quebra a barreira Tudo desconhecido Tudo desconhecido Me deixa beijar tua imaginação Tudo é sentimento Te levo ao infinito Na imensidão Com corpo e alma despido Amanhã seremos lenta 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 Amanhã seremos lenta